Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho e sou professor aqui pela Camarão Digital. Deixa eu compartilhar com você por que participar das nossas redes sociais, para estar inteirado com relação a dicas, notícias, tutoriais, cursos gratuitos, lançamentos de cursos premium, bem como também, obviamente, de brindes que vão em combos e cursos, como álcool de realidade virtual, tablets, smartphones, mesas digitais, entre outros mais. O fato é que, se está atualizado nas redes sociais, você vai estar por dentro não só dos nossos cursos, palestras, tutoriais e tudo mais, como também estar por dentro do que ocorre no mercado, mas até de oportunidades, exatamente, pois compartilhamos. Em especial, em todas as nossas redes sociais, 90% do pessoal que participa são profissionais de área, alunos, professores, pessoas que estão lá compartilhando, sabe o que? Seus projetos e lançamentos, exatamente, e isso vai poder te ajudar a ficar antenado ao mercado. No Facebook, por exemplo, temos vários grupos de Unity, Unreal Engine, Cry Engine, Computação Gráfica, Escultura Digital, a área, inclusive, de animação 2D, games, 2D games, índices, etc. Por que essa, vamos dizer assim, subdivisões de grupos? Simples, para que cada um dentro do seu interesse esteja dentro deles. O que é legal e interessante é que esses grupos não são grupos de blá blá blá, são grupos que compartilham projetos, produtos, vagas de trabalho, dicas tutoriais, ou seja, é conteúdo só do puro, tá? Um caso especial aí no Face. Já no WhatsApp, você tem contato direto com os professores, inclusive com a minha pessoa, para pedir dicas, indicações, dúvidas com relação a opções de mercado, profissão, tecnologias, etc. No YouTube, você tem aí cursos gratuitos, tutoriais, dicas, coberturas de eventos, entre muitos outros conteúdos, inclusive com download de projetos. No Instagram, você vai ter aí, não só cobertura de eventos, como compartilhamento de dicas e novidades. O fato é que, estar antenado conosco, é estar conectado com o mercado, entendendo as suas lutações, bem como se mantendo sempre atualizado e engajado para poder evoluir. E aí é que se faz a diferença, tá ok? Te aguardo nas nossas redes sociais. Muito obrigado pelo seu tempo.